Estamos na Brasalto, concessionária Ford em Teoflotone e nesse período de carnaval nós estamos visitando essas concessionárias. Vou conversar com o Hernani, representante da Brasalto. Qual a importância de revisão em automóvel, Hernani? A importância principal é a própria segurança do condutor e a sua família e a segurança de outras pessoas. Por exemplo, uma pastilha, amortecedores, itens simples de revisão que podem causar acidente. Então nós temos aqui toda a estrutura de oficina, mecânicos especializados, exatamente para fazer essa verificação de todos os itens de segurança e no caso de troca, trocá-los. O que a oficina da Brasalto oferece para os clientes? Bem, além de toda uma estrutura de ferramenta, nós temos mecânicos qualificados, né? Além também de uma casa de peça bem completa, onde a gente pode realizar toda a manutenção do seu carro em um pouco espaço de tempo. Quem tiver afim de adquirir um novo veículo, para já curtir o carnaval, é um veículo novo. Ainda dá tempo? Quais os procedimentos? Ainda dá tempo. A gente, exatamente nessa semana aí que antecede o carnaval, a gente sabe da agilidade que o cliente quer e de repente a oportunidade de adquirir um veículo e já fazer uma viagem em família. A gente tem toda a equipe nossa de consultores de venda, nós temos um grande estoque de carro, nós temos também um despachante que procura agilizar o empracamento. Então ainda dá tempo, pode nos procurar, nós temos ofertas, condições especiais para você já sair com um carro novo. Qual o endereço da Brasalto? É, Avenida Alfredo de Sá, número 1100, telefone 35232405. Ficamos aqui próximo à PRF, na saída da cidade. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.